Após um mês do lançamento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada pelo Governo Federal, todos os estados e 83% dos municípios já aderiram ao programa. De acordo com o decreto, a alfabetização na idade certa ocorre no fim do segundo ano do ensino fundamental. O cientista político Humberto Dantas comenta sobre as falas dos ministros do STF e suas repercussões. Olá, olá amigos, olá Fabiana. Olha, eu poderia minimizar muito o que eu vou dizer, Fabiana, e dizer que a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que se notabiliza por falar mais do que precisa, com todo respeito, ministro, o senhor fala sempre mais do que precisa falar. Porque a sua vaidade fala mais do que o cargo que o senhor ocupa. O senhor devia ser mais republicano e menos centralizador no que diz respeito às suas ideias e seus pensamentos. As suas ideias e seus pensamentos não são tão essenciais assim para a evolução da humanidade, mas o senhor continua sendo vítima da sua vontade de falar. Em evento da UNE, ele disse, vencemos o bolsonarismo. Não, ministro. Não, ministro. Mesmo que o senhor tenha corrido para tentar corrigir, tenha tentado se explicar, tenha tentado minimizar, não, ministro. E aí gerou a ira do bolsonarismo, aí gerou colocações, por exemplo, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse, ó, essa fala é inadequada. E já teve gente de dentro da Câmara dos Deputados dizendo, precisamos convencer o Senado de abrir um processo para o impeachment do ministro Barroso. Exageros à parte, efervescências, política, etc, 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 volto a dizer, não precisa. Mas eu vou além. Eu fico me perguntando por que, por que raios, tanta gente chama e os ministros do STF aceitam sair pelo planeta dando palestra, falando. Não precisa. Precisam ser mais discretos, mas adoram aparecer. Inclusive, Fabiana, você deve lembrar de uma piada antiga, de um ex-ministro do STF, que amava essas coisas, que dizia, fulano fala tanto que quando abre a geladeira à noite para tomar água e a luzinha acende, ele acha que é o holofote da Câmara e começa a dar entrevista. Ô vontade, ô vaidade, não cabem dentro de si. Mas aí a gente fala, amanhã estão batendo aqui em casa, processando e dizendo que eu não posso falar. Sei lá se posso ou se não posso. Avança, democracia. Avança.